Só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Pra não moiar nem pra mim, pra você Deixa em off pra não estragar Só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Pra não moiar nem pra mim, pra você Deixa em off Fogo é de flores, uma taça de vinho Simples assim que começa essa cena Minha boca desvendando seus caminhos Próximo passo, começa o problema Três vão batendo e você resistindo Trouxe um do bordo pra tu ficar plena Geme mais baixo e os vizinhos tão ouvindo Que é pra não estragar nosso esquema Belo decote, calcinha molhada Toque cardíaco, apenas um toque Quinta do crasto pra doças palavras Tá sussurrando minha cita bastante Mas só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Pra não moiar nem pra mim, pra você Deixa em off pra não estragar Só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Pra não moiar nem pra mim, pra você Deixa em off pra não estragar Só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Pra não moiar nem pra mim, pra você Deixa em off pra não estragar Só não me deixa marcado, bebê Que a fiel pode ver não gostar Obrigado.